Eu quero esquecer meu nome Eu sou da fé em mim, dona de tudo que eu consigo Mas por você até me arrisco Eu sei do caso da vida, eu cuido do nosso perigo Sigo das costas pra suas mãos, digo no teu ouvido A noite é longa pra quem corre, mas sou teu alívio Mestre de tudo, você é comigo Me soa como o vinho Sou mais um boi Nossa cabeça vale hoje Mas não se esconde, escuro eu te vejo Eu quero agora Eu quero agora Eu quero me arrepender Não preciso me reconhecer Eu quero esquecer meu nome Virando o olho, só você pode Eu quero me arrepender Não preciso me reconhecer Eu quero esquecer meu nome Virando o olho, só você pode Eu quero respirar de peito aberto Eu quero sentir Você toda exagerada Eu tô exagerada Eu tô exagerada, meio rival Eu quero esquecer eu quero esquecer meu nome Essa aqui Pô, sabe que eu lembrei? Que uma vez a gente foi num lugar Foi aqui que eu fiz essa pontuação Foi aqui, tô pensando aqui Não, dessa hora eu fiz mesmo Eu também, fiz aquele dia lá no Camarote Não? Eu lembrei quando eu não Eu falei, lembra que ela usou Eu acho que ela tava lá Verdade, e a gente fez um ET Eu tô exagerada, e a gente fez um ET Eu tô exagerada, e a gente fez um ET